Obrigado. Declaração de Lida, bancada do PL, na tribuna, Sando Fantidel. Senhor presidente, queridos colegas, parece que a conversa hoje foi programada, mas eu não vou me ater à questão da mesa, mas a minha fala é dirigida àquilo que os liberais, como eu, sempre defendem, que são as concessões e as PPPs. A minha querida Marisol aqui, parceira das concessões, que estão funcionando já, já estão tendo início, isso nos deixa muito felizes. E eu queria dizer a todos aqui que eu passei sábado, das 8 da manhã até 15 para meio-dia, visitando o britador da Prefeitura de Caxias do Sul, visitando a pedreira e tudo o que acontece ali, os equipamentos que estão sendo deteriorados, não por culpa dessa gestão, mas por ainda culpa de outras gestões. E fui junto com dois empresários, que me chamaram, me pediram para acompanhá-los, visitar as suas empresas, e depois da visita às suas empresas, nós fomos, então, visitar a pedreira da Prefeitura, onde tem o britador. O assunto que eu quero falar aqui é a respeito dos entulhos de obra. A chamada caliça, que, inclusive, era uma das propostas do prefeito Adiló em campanha. E eu tenho certeza absoluta que, se depender do prefeito Adiló, isso vai andar. Então, é o seguinte, eu visitei essas empresas que trabalham com entulho, e essas empresas estão com extremas dificuldades para poder expandir o seu trabalho, produzir a brita e a areia, que se pode retirar dos entulhos, que hoje é onde eles são colocados. dentro dos containers, jogados na natureza, em ateiros clandestinos, e assim por diante. E nós temos tudo na mão para transformar esse problema em uma grande solução para a nossa cidade. E é por isso que esse vereador está aqui e trabalha nessa casa, para trazer soluções para a nossa cidade, soluções que criam problemas e que podem ser solucionadas se a gente trabalhar de comum acordo em certas situações. Eles não têm como expandir as suas empresas para captar todo o entulho produzido pela nossa cidade de Caxias do Sul. Eles precisam de um lugar maior para que isso possa se tornar realidade. Além de eles não terem espaço suficiente, senhoras e senhores, eles têm o meio ambiente, a patrão no pescoço. Não pode aumentar um metro, porque se aumentar um metro é multa. Não pode pegar isso, porque se pegar isso é multa. Então eles querem uma solução e a solução existe. Essa visita que eu, junto com eles, fizemos, e aqui eu quero mandar um grande abraço para o chefe lá do britador, lá da pedreira, o Alain, que nos atendeu, nos recebeu, nos acompanhou, nos explicou o funcionamento das coisas, das máquinas, como é que funcionam os procedimentos lá dentro. E foi lá que nós vimos que existe o espaço suficiente, o espaço perfeito, parece que já foi preparado de propósito pela própria natureza, aonde que se poderia colocar um britador para entulho e produzir a caliça. E de que forma? Através, vereadores, das PPP. É possível, tem tudo pronto, está tudo na mão, basta sentar, entrar num acordo e construir isso para que se torne realidade e resolver o problema dos containers da nossa cidade, cheios de entulhos, entulhos jogados na natureza, na beira de estrada, entulhos em ateiros clandestinos, isso tudo pode ser solucionado, e não só solucionado, mas pode produzir riqueza para o município, porque toda essa areia que será produzida, toda essa brita que será produzida, se usada nas estradas de chão, agora que nós compramos o rolo compreensor, vai ter estrada que poderá ser até melhor que asfalto, usando a caliça e o rolo compreensor. Então, eu vejo uma grande possibilidade disso se tornar realidade, agora vou começar a construir, junto com esses empresários e junto com o executivo, para encontrarmos a forma possível e legal de fazermos essa PPP e de começarmos a produzir, então, a areia industrial, a areia através da caliça, dos entulhos, e também a brita para nossas estradas. Eu vejo um espaço lá hoje vago, vereador Cadore, um espaço vago, um espaço perfeito que não está sendo utilizado, aonde que pode ser implantado esse sistema, a prefeitura vai sair ganhando, porque ela vai receber parte desse material produzido para uso próprio, e a gente resolve um grande problema, um grande problema da nossa cidade. Então, eu vi um grande interesse por parte desses empresários em investir na solução desse grande problema e eu acredito que agora acabei de pedir para a secretária Grégora para organizar uma reunião onde levarei os empresários juntos para que a gente possa discutir e para que a gente possa encontrar um denominador comum para solucionar este problema. Porque hoje eu vejo, infelizmente, todos aqueles papatudo que tem na cidade que carregam os entulhos e estão desesperados porque a produção é grande e não tem onde colocar. E aí, muitas vezes, eu vejo colegas com toda a razão, com toda a razão, que vêm aqui e se queixam dizendo, olha ali, encher o contêiner de lixo de entulho. E por que que isso acontece? Muitas vezes acontece porque a pessoa chama o papatudo e o papatudo diz, hoje nós não temos onde colocar o entulho. E aí não vai lá buscar. E aí essa pessoa, ela tem que dar um destino, muitas vezes ela não tem onde levar esse material, acaba colocando onde não deve, cometendo uma infração para tentar resolver um problema particular, que poderia e poderá ser resolvido através de uma PPP da Prefeitura com esses empresários ali onde tem o britador antigo da Prefeitura de Castelo Sul, próximo à Pedreira Guerra. Vi que a solução existe, o espaço existe, eu acho que agora a questão é somente a gente entrar num acordo, que seja um acordo legal, que seja um acordo que agrade as duas partes e que agradando as duas partes eu tenho certeza absoluta que agradará toda a comunidade de Caxias do Sul. Imaginem, senhores, o tamanho de Caxias e vocês imaginem hoje, hoje, vamos colocar o dia de hoje, quanto entulho não está sendo produzido em todas as obras que estão sendo construídas em Caxias do Sul. O que esse pessoal vai fazer se não tem onde colocar? Às vezes tem um ateiro particular onde o cara diz pode descarregar lá que eu vou fazer um ateiro, mas às vezes não tem. E quando não tem, aonde a gente coloca? Aonde a gente leva? Se aqueles que já trabalham hoje no moinho do entulho não podem expandir a sua área por quê? Ah, porque não é permitido. Ah, porque cria poeira. Ah, porque não sei o quê. Não pode. Então, eles ficam barrados de evoluir, eles ficam barrados de criar novos empregos, eles ficam barrados de resolver um problema crônico na nossa cidade. Fiquei muito feliz de ter passado o sábado de manhã visitando aquele lugar, visitando as empresas deles, conversando com o pessoal lá da pedreira e vendo com os meus próprios olhos pela primeira vez, porque é a primeira vez que eu vou fazer a visita, e ver que a solução está ali, vereadora Marisol. A solução está ali. É uma questão de sentar e conversar. e entrar num acordo que nem eu disse, que seja bom para as duas partes. Sendo bom para as duas partes, tem que ser solucionado. Uma parte, vereador. E aí a gente espera que não aconteça aquilo que eu acabei de falar, a questão da Maesa. Que não tenha 50 se intrometendo, dizendo, isso aqui não é bom, aquilo não é lua, aquilo não me agrada, aí não funciona. Então vamos solucionar o problema. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. e é importante a sua fala a respeito dessa colocação desses resíduos de material de construção. E já posso dizer para o senhor de antemão de uma preocupação do secretário João Es, nesse sentido, e já está fazendo estudos e viabilizando uma área para que a gente possa ter essa situação garantida na nossa cidade de Caxias do Sul. Então é uma questão realmente de preocupação de anos que o município precisaria ter uma visão um pouco mais ampla de ter esse entendimento para que nós não venhamos enfrentar uma situação de não termos um local adequado para esse descarte de resíduos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, como dizendo assim, a área existe e não está sendo ocupada. Então eu acho que é uma questão de a gente sentar, conversar, entrar num acordo que agrade os dois e colocar para funcionar. Era isso, senhor presidente. Encerrado o grande expediente. Passemos o espaço do pequeno expediente com a palavra do primeiro vereador escrito.